Olá, telecantalkers e sejam bem-vindos a mais um TT News. Hoje estamos aqui em Agosto para falar sobre o mês de Julho. Bora lá! Sejam então bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT News. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para não estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal, fazer parte da nossa membership e também podem deixar aí em baixo um valor de mais ou um. Obrigada! Bem, ao contrário, se calhar, dos vídeos do último ano e meio, hoje, ou este mês, foi um mês bem tranquilinho em relação a novidades. Tivemos algumas novidades, é claro, importantes, mas não houve, assim, aquela avalanche de mil e uma notícias sobre mil e uma coisas. Por isso, espero que este vídeo fique assim mais compactozinho, mas, sem mais demoras, vamos começar com as novidades. Já da casa? Como sempre, em primeiro lugar, quero destacar aqui a live 2.0 sobre o jogo Magic the Gathering, o jogo de cartas Magic e, é claro, da sua expansão, da sua nova expansão do Senhor dos Anéis, Tales of Middleheart. Já tínhamos feito uma live com o Bruno do canal Camelot Gaming sobre Magic e, agora, fizemos a segunda live e, praticamente, nas duas lives, o César e o Bruno analisaram todas as cartas que saíram, então, para esta expansão do Senhor dos Anéis de Magic. Não se esqueçam de passar, também, no canal do Bruno Camelot Gaming e, também, segui-lo pelo seu Instagram. Em relação aos vídeos de estudo que tivemos este mês aqui no canal, tivemos um vídeo sobre Éarnur, o último rei de Gondor, um vídeo com a história completa de Frodo, um vídeozão e, preparem-se, porque, na próxima quarta-feira, vai sair o vídeozão de Sam, para fecharmos, então, assim, os vídeos sobre os nove membros da Irmandade do Anel. Finalmente, temos Frodo e vamos ter, agora, Sam. Tivemos, também, um vídeo sobre a Floresta Velha, a resenha do segundo box da história da Terra-média, da edição brasileira, que contém as baladas de Beleriand, a formação da Terra-média e a Estrada Perdida. Falámos sobre o poema O Navegante, de Seafarer, um vídeo sobre os cascalvas, os fallow hides e, também, sobre os portos cinzentos. Também tivemos, aqui, dois vídeos especiais, digamos assim, sobre Rings of Power, sobre os Anéis de Poder. O P.H. Santos deu-nos a honra de gravar um vídeo, aqui, para o TT, onde ele fala sobre as nomeações que Rings of Power teve para os Emmys de 2023. Muito obrigada, P.H. Santos, por teres estado, mais uma vez, aqui no TT. E, depois, eu e o César, começámos uma mega-série sobre a análise, sobre a crítica da série Os Anéis de Poder. Nós, é claro, quando a série saiu, fomos fazendo as lives, tivemos, também, por exemplo, os CT-lânguas relacionados com a série, mas, agora, que já passou quase um ano, eu sei, é muito tempo, mas, agora, que passou quase um ano e que nós já vimos e já reassistimos, novamente, a série, já deu tempo para pensar e para assentar as ideias, eu e o César, decidimos trazer uma série de vídeos sobre a série onde vamos analisar os episódios um a um e, depois, outras questões, também, como, por exemplo, a banda sonora de Bear McCreary, que é excelente. O primeiro vídeo que saiu, já agora, em julho, é o vídeo introdutório, ainda não é especificamente sobre o primeiro episódio, esse virá depois, portanto, passem por lá e aguardem pelos próximos vídeos. No CT-languages, o Augusto dedicou um vídeo ao hino a Elbereth e ele abordou, também, a canção não traduzida de Lúthien, que temos, agora, no terceiro volume da história da Terra-média, nas baladas de Beleriand. Nas histórias não contadas, tivemos mais um episódio da saga dos magos azuis, de, nesta vez, os magos azuis na floresta que anda e, relacionado, também, com as histórias não contadas, fizemos um compilado das músicas que foram usadas na série de Gondolin, que tivemos, em maio e, também, em junho, toda uma mega série de HNCs sobre a queda de Gondolin. No TT-Lewis, tivemos a resenha de mais uma crónica, desta vez, a crónica O Cavalo e o Seu Menino. Como sempre, tivemos, também, a nossa live mensal de membros, que é exclusiva para os membros Escudo de Galvorn e Escudo de Ouro, e, desta vez, contámos com a participação da nossa queridíssima Escudeira, Carol Mangá. Nós temos três níveis de membros, Escudo de Ferro, Escudo de Galvorn e Escudo de Ouro, e, se vocês quiserem ajudar o TT de forma monetária e ainda terem conteúdo exclusivo, é só tornarem-se membros, tornarem-se escudeiras e escudeiras, aqui, do Tolkien Talk. As lives são um exemplo daquilo que vocês podem ter. Enquanto membros, são lives exclusivas, onde nós falamos com os membros de tudo e mais alguma coisa. Seja tirar dúvidas sobre o legendário, falar sobre as novidades, pois também falamos sobre assuntos aleatórios, por exemplo, se já vimos esta ou outra série, se já jogámos este ou outro jogo, algumas curiosidades que os membros nos contam dos locais onde eles vivem, por exemplo. Então, são lives bem tranquilas, onde temos uma grande proximidade com os nossos membros. Como sempre, quero agradecer a todos os membros que estão aqui connosco desde o início e aqueles que se têm vindo a juntar à membership ao longo destes dois anos. O ano passado já havia sido revelado que o Hobbit iria fazer parte do Plano Nacional do Livro Didático aí no Brasil. E agora, finalmente, os 10 mil exemplares começaram a ser entregues na rede pública de ensino por todo o território nacional aí no Brasil. Agora, os professores do Ensino Médio podem utilizar o Hobbit para darem as aulas. Basicamente é isso. Podemos, então, agora também que o Hobbit, fazendo então parte do plano, sirva de incentivo para os alunos, para as crianças poderem querer ler mais. Esta edição exclusiva do PNLD possui algumas diferenças em relação à outra edição do Hobbit que já temos, a edição Infanto-Juvenil. Por exemplo, temos o selo do PNLD na capa e nas últimas 12 páginas do livro temos material de apoio para os professores. Em relação a novidades literárias, aquilo que podemos dizer é que, finalmente, já temos a coleção dos 7 volumes das Crónicas de Nárnia completa, pois, finalmente, já foi publicado o último livro, que é a última batalha. Em relação a Rings of Power, a série foi nomeada para 6 categorias dos Emmys. A série foi nomeada para melhor edição de som, melhor figurino de fantasia ou ficção científica, melhor maquilhagem protética, melhor música de abertura, melhor design de abertura e melhores efeitos visuais. Porém, eu não vou alongar sobre este assunto porque o P.H. Santos é uma Cetilmaril e ele já gravou um vídeo sobre todo este assunto, o vídeo sobre o qual falámos aqui no início do TT News, por isso, passem por lá. Segundo a The Fellowship of Fans, que normalmente está sempre certa, já sabemos quem vai ser o ator que irá interpretar Calaborn na segunda temporada de Rings of Power. Será o ator britânico, que tem ascendência irlandesa, Callum Lynch, um dos atores que já havia sido revelado para a segunda temporada da série. Esperemos então ver finalmente Calaborn na série Os Anéis de Poder. Em relação ao jogo Return to Moria, foi revelada esta arte fantástica onde vemos aqui três anãos e suponho que o da frente seja o Gimli e temos ali também um ratinho. E já está em exibição um musical do Senhor dos Anéis, do qual falámos há uns meses aqui no TT News, que está a decorrer no Watermill Theater até dia 15 de outubro, sendo que começou no dia 25. Em relação a adaptações, mas não adaptações da obra Tolkien, mas sim de C.S. Lewis, foi revelado que a realizadora, a diretora Greta Garrick, que foi agora a realizadora do filme Barbie, ela irá realizar pelo menos dois filmes das Crónicas de Narnia pela Netflix. A Netflix já tem os direitos das Crónicas desde 2017 e nunca tínhamos ainda ouvido no virado sobre isto, não é? Estávamos à espera. Então, pelo menos, a Greta irá ser a responsável por dois dos filmes das Crónicas. Uma vez que este ano marca os 50 anos do aniversário da morte de Tolkien, vai ocorrer em Oxford, nos dias 2 e 3 de setembro, uma conferência que será Tolkien's Words and Worlds. Será no Corpus Christi College da Universidade de Oxford. já que foram confirmados alguns Tolkienistas, como, por exemplo, Oronzo Tilly, John Garth e Ollie Ordway. Para além das palestras com estes Tolkienistas, iremos também ter exposições no Exeter e no Merton College. Uma das cópias da primeira edição de O Hobbit foi leiloada por 10 mil libras e teve o valor revertido para uma associação de pesquisa do cancro. Como é dito no Brasil, câncer. Foi revelada neste mês uma nova arte de Ted Naismith, como vocês já sabem, o fotógrafo da Terra-média. A arte revelada foi The Sheeps of the Faithful, os navios dos fiéis. E, neste caso, é a versão 2, pois esta arte é como se fosse a recriação da sua arte que ele já tinha feito anteriormente, também com este nome. Onde vemos os navios dos fiéis de Númenor a escapar à sua queda. Mais uma vez, uma arte maravilhosa. Relativamente ao Mundial Feminino de Futebol, onde infelizmente Portugal e Brasil já foram eliminados, a taça esteve em Hobbiton. Sim, na Vila dos Hobbits na Nova Zelândia. A taça do Mundial, ou como dizem no Brasil da Copa do Mundo, fez a sua tradicional tour e uma das suas paragens foi no Chaire, no Condado. Em relação a novas figurinhas, a novas action figures, a novos colecionáveis. Agora, na Comic Con de San Diego, foi lançado este Pop aqui do Frodo. É já o quarto Pop do Frodo. Ninguém pediu mais Frodo, mas pronto. Aqui está ele. É então o Frodo quando ele está em Mount Doom com a corrente e um anel. Presta a jogá-lo ao fogo, ou então não, porque ele acaba por não lançar o anel. E depois também tivemos já a revelação deste novo Pop aqui do Aragorn, que é aquela cena em que o Aragorn está a sair dos navios de Rumbar com o grande exército dos mortos por trás. Isto no filme, e depois, em relação ao Eta Workshop, eu vou mesmo entrar aqui no site para vocês verem porque é melhor eu vou partilhar com vocês porque de facto temos novidades. Meu Deus! Olhem, temos aqui o Black Gate, temos uma nova miniature statue do Treebeard, do Barbaro, temos a torre de Baradur da Master Collection, temos aqui o Gandalf no Guarir após a destruição do Anel, não é? Em Mordor. E vemos na pedrinha Frodo e Sam deitados o Corro dos Mini-Hepics. Temos um Troll das Cavernas, temos o King Aragorn, esta está perfeita, eu vou querer para mim. E temos aqui também mais um Frodo, temos também uma nova statue do Balrog, este Gilgalad que é fantástico, mais Mini-Hepics, vários capacetes, este aqui eu acho já tinha partilhado com vocês, uma besta alada, o Frodo, o Lourdes e este aqui eu acho que já já tínhamos mostrado. Pessoal, é muita coisa da Ueta, eu... o Corro. Por fim, algo que não é uma notícia, mas algo que nos aquece o coração a todos, eu queria aqui partilhar com vocês, ocorreu agora recentemente em Knoxville, no Tennessee, a Fun Boy Expo e a Miranda Out esteve presente nessa Expo com outros atores do Senhor dos Anéis e ela publicou uma foto onde vemos aqui o cast todo reunido, lá está, não há como não sentir um calorzinho no coração quando vemos pessoas que trabalharam juntas e que continuam, pronto, de certa forma, a ser amigas e a relacionarem-se e continuarem ainda a ter todo o espírito de como se fossem ainda um Irmandade. Em relação a lançamentos neste mês, no dia 29 de Julho de 1954, foi lançado o primeiro volume do Senhor dos Anéis, A Irmandade do Anel. Para o ano, celebram-se os 70 anos deste lançamento, por isso devemos ter aí novas edições especiais do Senhor dos Anéis. E no dia 1 de Julho de 2009, saiu o livro Tolkien on Fairy Stories, editado por Verlin Frieger e Douglas em Anderson. Neste livro, os tolkienistas fazem um estudo e uma abordagem ao ensaio de Tolkien on Fairy Stories sobre contos de fadas. E agora, vamos passar aos aniversários deste mês. No dia 19 de Julho, celebrou-se o aniversário do tolkienista Colin Duriesges, que nasceu em 1947, autor de livros como Tolkien e o Senhor dos Anéis e O Dom da Amizade. No dia 14 de Julho de 1949, nasceu Brian Sibley, também um agonomado tolkienista, autor, por exemplo, dos guias que tivemos das trilogias do Peter Jackson e também o editor do recente livro A Queda de Númenor. No dia 16 de Julho de 1969, nasceu Roy de Tolkien, bisneto de Tolkien, filho da sua neta Joanna Tolkien e neto do filho de Tolkien, Michael Tolkien. Celebraram-se também os aniversários de Benedict Cumberbatch, o ator que deu vida a Smog e também deu voz ao necromante e também o aniversário da nossa Liv Tyler, a belíssima Arwen. Antes de terminarmos, vamos só honrar aqui Charles Nod, que era o membro mais antigo da Tolkien Society, era membro desde 1971 e que acabou por falecer agora durante este mês. Charles Nod era também académico e escreveu diversos livros e artigos sobre a obra de Tolkien. Ele era amigo pessoal de Christopher Tolkien e também foi o responsável pela revisão de livros como Os Filhos de Rurin e Do History of Middlehurst. Um grande obrigada ao Charles Nod por todo o seu trabalho que ele fez envolvido à obra de Tolkien e também à cultura geek, digamos assim. E um grande abraço por parte do TT para todos os seus amigos e família. E é isto, pessoal. Ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste TT News com várias notícias de vários assuntos meio aleatórios. Mas há meses que é assim. Felizmente, se não, todos os TT News eram para lá de 20 minutos, não é? Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Por isso, já sabem, deixem like, comentem aí embaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. O César gravou um vídeo onde ele mostra todas as maneiras que vocês têm de poder ajudar aqui o nosso canal. E para além disso, agora também já temos uma página na Amazon, como tínhamos no Submarino, onde temos lá vários artigos disponíveis que vocês podem adquirir através da nossa página que basicamente é depois através do nosso link e nós recebemos uma comissão por isso. Portanto, o link vai estar aqui em baixo na caixa da descrição. Assim como todos os outros links, não é? Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. 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 Obrigado.